Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuga Deus, nós estamos a jogar Eurotrack Simulator 2 Single Player com Tracksim Map 5.0. Um dos antes mais quer saber como é que vocês estão hoje. Eu estou bem obrigado, espero que vocês vão passar um belíssimo dia, ou que tenham passado um belíssimo dia, tenham uma noite ainda mais fantástica e por aí adiante. Quero aproveitar também para agradecer os likes, os comentários e o apoio que vocês deram no último vídeo de Eurotrack Simulator. E por falar em último vídeo de Eurotrack Simulator, no último episódio deste Eurotrack Simulator Single Player, fomos até Sevilha, passámos por Ebre, ficámos a conhecer uma das cidades novas adicionadas pelo Tracksim Map 5.0. E nós hoje vamos, imaginem vocês, Faro, eu recebi uma mensagem privada no Facebook, vai a Faro, vai a Faro, vai a Faro, vai a Faro, já, imaginem vocês, vamos a Faro hoje. Mas é, mas estamos em Lisboa porque o último update do jogo montou-nos novamente para Lisboa, nos deixou ficar em Sevilha, estamos ali com o Cristo Rei ali de fundo, imagem fantástica, por isso vou já pegar na carga e encontro-me com vocês quando estivermos lá na transportadora para seguirmos viagem então para Faro. Bom pessoal, e cá estamos nós à saída da DHL aqui em Lisboa, vamos transportar 6 toneladas num tanque reservatório para Faro e vamos entregá-lo no McDonald's, se isto tiver alguma lógica. Estamos à saída da DHL e vamos entregar um tanque reservatório em Faro, my God! Mas pronto, este McDonald's e esta DHL que, logo pelos vocês que se estão a perguntar, faz parte de um modpack de, ui? De um modpack de empresas que existe aí, que é só adicionar ao vosso single player. Mais uma vez, mods só funcionam em single player, não funcionam em multiplayer, por isso não tentem carregar o vosso show de multiplayer com estes mods de paint jobs e firmas e outras coisas de já, que não vale a pena, não vão funcionar, ok? Mas quando tiver um vosso single player, sim, podem adicionar este e muitos mais. Há aí mods de camiões e por aí adiante, de firmas, há mods de pinturas para o camião, barulhos, sons do, barulhos, os sons do motor do camião e por aí adiante. Estou tentando perceber o que é que ele quer que eu faça. Vamos encostar-nos aqui, que ele vai querer que a gente mude ali de direção, não é? Que a gente vire algures aqui à frente, acho eu, acho que sim. Pronto, por isso no vosso single player esteja à vontade para adicionar todos os modos que vocês acharem por bem adicionar, que queiram ver no vosso single player e se vocês estravermos aqui um bocadinho demasiado cedo. Se vocês tiverem algum mod que queiram recomendar para o meu single player de Aerotrack Simulator, neste seja compatível com o PSM 5.0, terei todo o gosto em... Ui, aquele ia quase lá, um iGOT. Tenho todo o gosto em instalar aqui no meu single player. Outra coisa que eu quero, ok, e fica aqui o recado para uma pessoa em especial, ele deve perceber o recado se estiver a ver o vídeo. Aquilo que eu quero é uma skin da Aerotrack. Uma skin assim bacana da Aerotrack, estão a ver? Sim, era fixe, não é? Para aqueles de vocês que não sabem o que é que é a Aerotrack, mais uma vez, o link está sempre na descrição dos meus vídeos da Aerotrack. E vocês passam lá no Facebook da Aerotrack. Temos, temos, eu digo que temos, tem comboios, organizam comboios, quase todas as semanas, infelizmente este fim de semana. Eu queria muito ir ao comboio, mas foi este fim de semana que não houve comboio. Houve fim de semana passado, inclusive live stream. Eu não tinha computador, por isso não tive hipótese de participar nem no live stream, nem no comboio em si, mas já fiz alguns comboios com eles. É muito difícil e é claro que com o tempo os comboios vão ficando cada vez melhores ainda e é muito difícil estar ali no multiplayer com um monte de gente e tal. Por isso, assim que tiver hipótese, vou querer voltar a fazer um comboio com eles e, se possível, participar na live stream. Não sei se faço eu, se não faço eu, vai depender, vai depender da capacidade do meu computador porque eu estou com os tais problemas da RAM, que ainda não está instalada, porque ainda não está a funcionar. Eu espero bem que isto não tenha tirado o limitador de velocidade ao caminhão porque sempre que ele fez aqui o reset aos controles todos do caminhão, não percebi bem porquê. Não percebi bem qual é que foi a lógica, mas foi uma questão aqui do update. Mas pronto, vamos aceitar e vamos viver com ela, não nos vamos queixar. São coisas da vida. Muitos de vocês devem estar aí a perguntar... Oi, a gente vai aqui para este lado. Mas eu acho que não, que o controle de velocidade não está, porque temos lá... Estávamos a dizer, muitos de vocês devem estar a perguntar e agora tenho o ponto baseado sensível, tenho o trabalho baseado sensível e por aí adiante, e vou ter que pensar em ajustar isto. Ou então abituar-me àquilo que está, não é? E vocês devem estar a perguntar pela chave, pelo sorteio da chave de Aerotrack Simulator para festejar os 700 subs. Pessoal, tenham calma. Ah, em princípio não deverá ser no próximo episódio, porque eu vou gravar o próximo episódio no mesmo dia que estou a gravar isto. E isso é no mesmo dia em que este, digamos, vídeo vai sair. Hoje é segunda-feira, o vídeo vai sair às 8 da noite. Hoje é segunda-feira de manhã, eu estou a gravar, eu vou ter que encostar aqui, vamos abrandar aqui, ligar aqui os 4 pistas. Oi! Vamos só aqui fazer aqui um ajuste muito rápido. Eu espero que isto esteja a mostrar a imagem, se não tiverem, é muito tanto corte. Jogo. E vamos lá colocar aqui o limitador de velocidade. Limitador de velocidade. Muito bem. A intensidade de trabalho também está um bocado alta, mas pronto. Vamos deixar ficar essa, fazer aqui o conduz, ok? Estamos de volta à estrada, muito rapidamente, vamos em direção a Faro. Trip Information, faltam 256 km. Ainda mal saímos de Lisboa, já estamos aqui com Trip Information, de verdade. Mas eu estava a falar da chave do giveaway, do Aerotrack Simulator 2, que eu vou oferecer, porque eu já fiz o vídeo. Foi para festejar os 700 subs, ok? E o único que eu já vou dizer é que não vai ser já no próximo episódio que eu vou anunciar em vídeo, pelo menos, o resultado do sorteio, mas na altura do próximo episódio já o sorteio vai estar, já o sorteio deverá estar feito. A situação é que eu vou gravar os dois vídeos hoje, que é a segunda-feira, que é o dia que vai ser este dia, como já vou dizer, às 8 da noite, hoje é a segunda-feira de manhã. E por isso não vou ter o resultado do sorteio já, porque eu vou fazer o resultado, ou melhor, vou fazer o sorteio, por assim dizer, 24 horas após a saída deste vídeo, ou mais ou menos 24 horas após a saída deste vídeo, ou seja, amanhã, por volta das 8 da noite, vou então rever os comentários todos, ver quantos é que são, quantos comentários é que lá estão, e vou fazer um sorteio aleatório das pessoas que comentaram o vídeo para ver quem é que recebe a chave do Eurotrack e quero aproveitar para já, boa sorte a todos, não é? Mas não se esqueçam que nós devemos ter uma chave agora após 700 subs, mas quanto mais depressa chegámos aos 800 subs, mais depressa temos novo giveaway aqui no canal, eu já vos tinha prometido isso, já vos tinha dito isso, ok? Vai haver giveaway em todas, nestas metas todas, vai haver sorteios nestas metas todas, vai haver sorteio, houve sorteio nos 700, vai haver sorteio nos 800, vai haver sorteio também novamente nos 900 subs, e vai haver novamente sorteio, sorteio final, não quer dizer que seja o último sorteio do canal, que não vai ser de certeza, mas vai haver sorteio também, quando chegámos aos 1000 subs, a diferença é que a vez de ser uma chave é o bundle, a bundle completa, o pack completo do Eurotrack, inclui o Going East, o DLC, inclui o Eurotrack Simulator e inclui os Paint Jobs, acho eu, 2 ou 3 Paint Jobs especiais aí do Eurotrack, com alguma coisa desejada. As chaves já estão todas compradas, estão todas na minha posse, por isso fiquem descansados, que está garantido que até lá nós vamos oferecer essas chaves do Eurotrack Simulator. Não há cá flam-flams, não há cá nada do género, vai ser público, vai ser anunciado, quem é que ganhou a chave, quem é que não ganhou a chave, e vai ficar os contactos da pessoa, o canal do Facebook, o canal do YouTube, o Facebook do Vencedor, para vocês, se quiserem contactar ou terem a mesma certeza que essa pessoa recebeu a chave, fiquem com essa certeza. Outra coisa que eu vos quero pedir é que, se quiserem continuar a partilhar o meu canal, a gracia é que não subscrevessem o canal só por causa dos giveaways, ou que não peçam aos vossos amigos, epá, subscreve este canal porque ele vai dar uma chave de Eurotrack Simulator. Não é por aí, ok pessoal, eu não estou a oferecer estas chaves de Eurotrack Simulator para ganhar subs, não é essa a minha intenção. Eu sei que sim, eu sei que há muitos subscritores que... Há muitos subscritores, não há muitos subscritores, eu sei que eu ganhei subscritores à conta do giveaway, e vou continuar a ganhar subscritores à conta do giveaway, mas também ganho subscritores à conta do trabalho que faço, da qualidade de som que tento ter, da regularidade dos vídeos e de outras coisas todas que faço por trás, e por aí adiante. Bem pessoal, desculpem lá este corte, mas a garganta estava a ficar... Aham, 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 aham. Ah, e o que eu estava a dizer em relação aos subscritores? Se vocês realmente quiserem partilhar o canal, não digam aos vossos amigos, epá, passa no canal do Tuga que ele vai fazer um giveaway, ou isto ou aquilo, ou aquilo outro. Digam, epá, olha, eu conheço este canal, é bacano, faz vídeos de Eurotrack, faz vídeos de Minecraft, faz vídeos isso, faz vídeos daquilo, eu gosto do canal, porquê é que não passas lá, não vês o conteúdo e se gostares, porquê não subscrever, ok? Eu acho que essa deve ser a atitude correta. A mim, a mim não me assiste, a mim não me assiste, não era isso que eu queria dizer. Não é a mim, eu acho que não há necessidade de nós andarmos a subscrever canais de YouTube e mais canais de YouTube e mais canais de YouTube quando não vamos ver os vídeos, porque é claro que eu quero subscritores, é claro que quanto mais subscritores de o meu canal estiver, melhor, porque mais visibilidade tem por aí adiante, mas acima de tudo eu quero é visualizações, eu quero é pessoas que acompanham os vídeos e que me dão aquele feedback e que me ajudam a melhorar e que me dizem o que é que querem ver mais ou menos ou exatamente o que é que querem ver e dentro daquilo que eu tenho possibilidades de fazer e de gravar e por aí adiante, vou trazê-lo ao canal, mais uma vez, desde que eu goste do jogo em específico ou eu gosto da situação em específico. E eu espero que vocês percebam essa minha ideia e esse meu ponto. Vou-lhes dar aqui mais um Trip Information, 123 quilómetros, já não é rápido também, isto é só Lisboa Faro, é uma viagem muito curta. Eu sei que está a ficar de noite ou já ficou mais ou menos de noite, 8, sai daí, já ficou mais ou menos de noite, são ali 10 e um quarto e tal, mas ainda dá para ver a paisagem, por isso também tenho esperto Faro, a viagem é mesmo muito curta, é só Lisboa Faro, não vale a pena estar a cortar isto por ser de noite, é uma coisa que eu vou experimentar no futuro, é tentar fazer um vídeo, não é um vídeo mais longo, o vídeo vai ter a mesma duração dos meus vídeos normais de Eurotrack, vou tentar que tenha mais ou menos a mesma duração, mas tentar uma edição diferente, ok? Mas quando chegarmos lá, vocês ficam à espera da vossa ideia aqui, ficam à espera de saber o que é que vocês acham. E entretanto, ficam à espera também de saber porque nós comprámos este caminhão, este FH-A6, por recomendação de um subscritor, de um visualizador de vídeos do Tuga. Viu um vídeo do Tuga e deu uma ideia, tipo, porquê é que não compras um Volvo FH-A16? E aqui foi, o Tuga foi e comprou um FH-A16 e por isso se vocês quiserem que eu compre ou experimente outro caminhão, deem o EDI, que eu digam assim, ah pá, olha, vai experimentar aquilo ou vai experimentar aquilo outro e nós assim que tivermos dinheiro, vamos lá fazer isso, vamos lá experimentar novo caminhão, vamos mudar o Volvo, porque realmente já andamos aqui com o Volvo há algum tempo, por isso se vocês quiserem que eu experimente outro caminhão, não se esqueçam de deixarem nos comentários e eu, quando tiver hipótese, no próximo vídeo, depois de ver os vossos comentários, vou então tratar de comprar o novo caminhão. Como já vos disse, não vai ser no próximo vídeo, porque o próximo vídeo eu vou gravar antes de ter acesso aos vossos comentários deste vídeo, mas quem sabe no outro vídeo do, ui, a seguir, olha ali a bandeira de Portugal, porquê a bandeira de Portugal, se nós ainda estamos em Portugal, uma bandeira de Portugal assim, perdida assim no meio e tal, qual é que é a lógica, hum, 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 pessoal, 64km, estamos mesmo, 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 mesmo pertinho de Faro, chegámos aqui para a direita, para a nossa, para a nossa faixa, para a nossa primeira vez, o próximo vídeo agradeci-vos o feedback do último single player e eu estava a falar a sério, porque foi um vídeo muito especial para mim, foi um vídeo onde eu falei sobre um assunto um bocadinho mais sensível, ok, e estava com muito receio, estava com muito receio, estava com algum receio que o vídeo não fosse bem recebido ou que não fosse bem interpretado por certas pessoas ou na generalidade, ok, mas aparentemente vocês interpretaram bem a minha mensagem, perceberam aquilo que eu queria dizer e, mais importante que tudo, não levaram ao mal, não levaram ao mal, ok, não levaram ao mal, porque também não é, acho eu que não era para levar ao mal, mas nunca sabe, nunca sabe, a visão que nós temos ou aquilo que nós pensamos, às vezes não é aquilo que o mundo que está à nossa volta pensa, o mundo que a nossa volta às vezes pode nos surpreender e, neste caso, quero-vos dizer que fiquei surpreendido, fiquei surpreendido porque, pronto, cá está, mas se não viste o último vídeo, se não sabes o que é que eu estou a falar, o ideal mesmo é passares lá a procurar o último vídeo de Eurotrack Simulator, que eu penso que é o número não sei quantos, mas pronto, é o que vai para, para que é que eu travo assim tanto, é o que nos leva de Lisboa a Sevilha, por isso deve lá estar no tamponel, deve lá estar a dizer em direção a Sevilha, por isso no final deste vídeo, se apanhares, apanhares aí o vídeo de Eurotrack Simulator, temporada 3, direção a Sevilha e quiseres saber mais, vai ver o vídeo e vais perceber aquilo que eu estou a dizer, obrigado por teres parado amigo, és um companheiro, eu se fosse um gajo bom brandava que era para tu poderes passar, não é, mas não, nós agora vamos sair aqui e já vamos ficar bem pertinho, ops, não, não vamos sair aqui, vamos seguir em frente, my god, pessoal, não façam isto em casa, em casa, já, tipo, não peguem num camião, dentro de casa, e vão, e vão dentro de um, em direção a um sentido contrário, dentro de casa, porque, pronto, basicamente não se deve conduzir camiões dentro de casa, mas se estiverem no Eurotrack, acho que sim, acho que podem, acho que podem fazer, acontece, as coisas acontecem, não é, é normal, quando há distração, quando não se vai tomar atenção àquilo que está a fazer, estas coisas acontecem, e, 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 oi, está para sair aí um, um update, oi, peraí, receita, olha o condutor Madison, deu-nos ali uns trelos mil e a gente agora já ia aqui todos trocados, deu-nos aí uns trocos, é, subiu de nível, ainda por cima, oh, fantástico, obrigado, Madison, Madison, eu acho que é uma condutora, não é um condutora, mas, pronto, não interessa, passando à frente, esquecendo dessa parte, segundo consta, o Eurotrack Simulator está prestes a levar com o Big Update, estamos todos à espera desse Big Update, tem vindo assim uns Updates zitos assim, mecaninhos, que eu ainda não percebi o que é que estes Updates têm, mas devem ter qualquer coisa, também não sei, porque também não ando à procura do Change Log, nem nada do género, pronto, sei que é um Updates, porque o jogo faz o Updates para uma nova versão, mas, para já ainda não vi nada especial, mas sei que está para sair aí um, um Big Update, que vai transformar o jogo, que supostamente vai melhorar bastante a jogabilidade, vai, vai permitir que os ajustes da cabine sejam diferentes, neste momento é só os espelhos que a gente pode ajustar, a gente vai poder ajustar inclusive o banco da cabine, para a maneira como, como nós quisermos, sentimos melhor a jogar e por aí adiante, e acho que vai ser muito fixe, por isso vamos esperar que esse Big Update saia muito rapidamente, ao invés é que também vai ser adicionadas algumas cidades novas, mesmo ao Eurotrack, mesmo ao Eurotrack Simulator, por isso, isso também é muito fixe, ok, onde é que aquele gajo veio, foi mesmo, eu não percebo, este AI por exemplo é uma das coisas que acho que vai mudar no Big Update, pode ser que eles deixem de ser tão parvos, porque realmente não tem grande lógica, se eu me estou a fazer ficar na estrada, para chegar à estrada, quem vem para, não é, tipo, por favor, my god, ora, cá estamos nós a chegar a farro, oi, oi, está ali um M, aquele M deve ser do quê, deve ser do milénio, não? Não, não sei, estava ali um M qualquer, devia ser do banco do milénio, oi, está aqui o pessoal, aqui, a curtir, na boa, hã? O que eu vejo que estou a fazer aí? Explica-me lá, é que eu estou-vos a ver, esse ajuntamento de gente, assim, num parque de sancionamento, oh, bem, isso não deve ser coisa boa, não? Isso é uma cambada de hipis que ao esquerdo que andam para aí. Pessoal, dez quilometrezinhos, está aqui o, opa, este expresso é concorrido, isto deve ir para Lisboa, de certeza, oi, oi, deve ir para Lisboa e, por isso, o pessoal quer todo sair de, quer sair de Farro, quer tudo ir para Lisboa, claro, se eu estivesse em Farro também, ia querer sair, também queria ir para Lisboa, não é? Lisboa é a capital, agora Farro, ah, ninguém quer estar em Farro, ninguém quer saber de Farro para nada. Ah, parece, agora está aí o, o meu pessoal de, o meu pessoal de Farro tipo, uuuh, uuuh, vê lá, vê lá, não pessoal, estou a brincar, eu gosto muito de Farro, só que não, não, eu gosto muito do Algarve, mas não, não sou fã de Farro porque não tem nada a ver com Farro, mas pronto, mas acredito que sim, que Farro é uma cidade de muitos dias e acredito que Farro não tem nada a ver com aquilo que nós estamos a ver aqui, ah, mas pronto, é uma cidade engraçada, eu sei que está de noite, não dá para ver, oi, oi, não dá para ver muita coisa, mas, dá para ver alguns detalhes, dá para ver alguma coisita, já não é mau. Ah, não podíamos esperar que Farro fosse assim uma cidade topo, não é? Ah, aqui no... depois, ah, explica-me porque é que, porque é que eu tive que abrandar para este gajo poder entrar, eu não percebo este aí, mas pronto, ou então sou eu que não percebo, ah, o trânsito, ou se calhar, já, não, apresentar, pois, neste caso é complicado, não, mas eu não estou a mudar de faixa, quem está a mudar de faixa é ele, eu estou a mudar de... melhor, estamos os dois a mudar de faixa, mas eu não estou a mudar de direção, por isso, acho que a partir devia ser ele que devia parar, para dar, eu estou aqui a tentar pôr aqui o coso e tal, melhor, ele é que devia ter parado para me deixar passar, acho que é assim que a regra trânsito diz, e pronto pessoal, aqui está, já estou a ver aqui o McDonald's, ah, onde é que anda aqui o McDonald's, está aqui o McDonald's, e é um McDonald's, vai da grande, ah, põe-te a olhar para o McDonald's e faz a janera, antes de chegares à carga, oh my god, oh my god, ah, bem pessoal, eu acho que vou, vamos tentar estacionar o camião, não, sim, ah, a cena toda de estacionar o camião é que, hum, vocês já sabem como é que é, pode correr muito bem ou pode correr muuuito mal, porque eu ando a jogar aquele Scania Truck Driver Challenge, e está a ser muito fixe, e estou a aprender um bocado em relação às manobras, mas, mas, mas ainda há muito, mas ainda há muito para aprender, e eu ainda não sou, eu agora não consigo ver ali, o que é que estou a fazer ali, vamos lá começar a endireitar para aquele lado, já, não, menos, 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 ok, agora sim, agora sim, agora sim, oi, 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 vamos tentar ir aqui um bocado aqui à frente, para ficar aqui mais direitinhos, oi, agora acho que temos que chegar um bocado aqui para este lado, não, então, ele está um bocado torto, então, vamos a ver ali naquele retrovisor, honestamente, eu acho que o camião está muuuito atravessado para conseguirmos por ali, no camião, no sítio, agora, à primeira, ou se calhar estou enganado, não, está completamente, estamos completamente atravessados, não estamos, estamos completamente fora da hora, pessoal, eu vou-lhe dar aqui um enter, e pronto, é mais fácil, não é? Afinal, estamos no single player, acho que é preferível quando, quando estivermos no multiplayer, que somos bem obrigados a estacionar, estacionarmos o caminhão, e pronto, nível 27, instrutor, ainda falta um pedidinho para chegar ao nível 28, mas pronto, com estas viagens e itens curtas, só 11 mil, 11 mil euros, não, a gente não vai assim muito longe, mas, não se preocupem que a vemos lá chegar. Bem, pessoal, espero que tenham gostado, obrigado pela companhia, isto foi Tuka Davis, com a Eurotrack Simulator, TrackSima Map 5.0 e DLC Going East, no nosso single player, eu acho que já disse isso, se é a primeira vez que estão a ver um vídeo aqui no canal, pessoal, não se esqueçam de subscrever, deixar aquele like, o vosso feedback é bem importante para mim, e não se esqueçam de checar o último vídeo de Eurotrack Simulator single player, para terem que saber exatamente o que é que se falou, e dar-me também o vosso feedback lá, e não se esqueçam também de checar o vídeo do giveaway, porque como eu vos disse, até às 8 da noite da manhã, as inscrições para esta chave de Eurotrack Simulator ainda vão estar abertas, por isso vocês ainda podem participar. Tendo isso, abraço e beijinhos, e até à próxima.